O meu amor foi embora, lalaiá, laiá, e me deixou na solidão, lalaiá, laiá, é triste o meu padecer, como dói a dor da ingratidão, é triste o meu padecer, como dói a dor da ingratidão, e eu vou abalar minha jurema, lalaiá, laiá, eu peço a Deus pra me ajudar, lalaiá, laiá, é na direita e na esquerda, pra eu poder dominar, é na direita e na esquerda, pra eu poder dominar. Passada com quinze anos, lalaiá, laiá, trago uma esquerda pesada, lalaiá, laiá, foi quando a mestra Ritinha, se tornou mulher da vida rasgada, mulher da vida rasgada, mulher da vida rasgada, mulher da vida rasgada. Não sinta ciúme de mim, senão eu vou embora, gosto de quem eu quiser, Não sinta ciúme de mim, senão eu vou embora, gosto de quem eu quiser, Você não está amarrado, vive comigo porque quer, ciúmes não adianta, Você me conheceu na porta de um cabaré, ciúmes não adianta, Você me conheceu na porta de um cabaré. Oi, me pega uma rosa, me bota no copo, me acende uma vela, me faz oração. Se você prometeu, Aereu, quero a sua proteção, se você prometeu. Aereu, quero a sua proteção. Oi, me pega uma rosa, me bota no copo, me acende uma vela, me faz oração. Me pega uma rosa, me bota no copo, me acende uma vela, me faz oração. Me pega uma rosa, me bota no copo, me acende uma vela, me faz oração.